Por aqui o Brasil tem até agora 5.700.000 casos de coronavírus com 162.829 mortos. Segundo o Ministério da Saúde, 364.000 pacientes estão em tratamento, mais de 5 milhões recuperados. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro ontem voltou a minimizar a pandemia. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Que geração é essa nossa? A geração hoje em dia é Toddynho, Nutella, Zap. É, o mundo tá muito chato, né, presidente? A gente não pode nem matar 150 mil brasileiros em paz. Até o final do ano chegaremos aos 200 mil que já vêm chamar a gente de genocida, que já vêm encher o saco. Com esse negócio de vacina, de usar máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Bom, não lamenta. Não lamenta. A gente sabe quando uma pessoa lamenta realmente as mortes, lamenta a perda, lamenta a tristeza alheia. O presidente em nenhum momento conseguiu convencer alguém de que, de fato, ele sente dor pelas pessoas que morreram, pelos brasileiros que estão sofrendo agora, por pessoas que estão com medo. O nosso Andreas agora tá com a Covid também, tá se recuperando. Graças a Deus tá bem, mas obviamente tá com medo, porque ele tá vendo o que tá acontecendo no Brasil, o que tá acontecendo no mundo. É impossível que você não tenha medo num momento como esse. É uma doença que mata muito, que mata de uma maneira cruel, que mata de uma maneira silenciosa, que mata de uma... silenciosa não, que mata de uma maneira solitária. É uma das mortes mais tristes do mundo. E deixa sequelas. Deixa sequelas. Em muitos casos. Não dá direito a que a pessoa se despeça da família, não dá direito a que a família se despeça do cadáver. É uma tristeza sem fim que a gente tá vivendo ao número de 600, 500, 300 mil brasileiros por dia. Então não vem com esse papo de que o senhor lamenta, não, presidente. O senhor não lamenta coisa nenhuma. O senhor lamenta uma eventual perda de popularidade. O senhor lamenta uma eventual perda de votos. O senhor lamenta se uma vacina eventualmente que cure os brasileiros venha a beneficiar um adversário político. É isso que o senhor lamentará. O senhor só lamenta as perdas próprias, pessoais, na sua carreira política e eventualmente dos seus filhos. Aliás, é uma coincidência impressionante que cada vez que a coisa aperta pro Flávio, o Bolsonaro venha com declarações diversionistas cada vez mais absurdas pra que a gente fale mais disso e menos daquilo. Mas não vai colar, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também do seu filho, presidente, que é réu por corrupção, por peculato, por roubar dinheiro do brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Segue aí no discurso de ontem.